A vitamina D é tão importante, mas tão importante, que todos deveriam suplementar. Afinal de contas, nós não estamos mais pegando só o suficiente. Mas qual a maneira correta de usar? Qual a dose? O tipo mais eficiente? Sim, existem vários tipos. E por que a vitamina D é tão importante assim? Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar que vitamina D não é tudo igual, quais os diferentes tipos, as doses, quem precisa usar, os principais benefícios e muito mais. Então, like nesse vídeo, já deixa seu joinha, compartilhe nos seus grupos e me diga. Você consegue pegar sol todos os dias? Não? Faz uso de vitamina D? Qual? Coloque aí nos comentários abaixo. Conforme eu falei, a maioria da população mundial está com baixos níveis de vitamina D. Isso é muito preocupante. Os motivos são variados. Ou a pessoa não tem tempo de pegar sol, ou mora em uma região com baixa incidência solar, ou tem medo de desenvolver câncer de pele. O fato é que a vitamina D, que é na verdade um hormônio, tem funções fundamentais no nosso corpo. O colecalciferol é fundamental, por exemplo, para os nossos ossos. Ele promove a reabsorção de cálcio lá no nosso intestino e também nos nossos rins, ou seja, baixos níveis de vitamina D, baixos níveis de cálcio. E aí vem a osteoporose, osteopenia, má formação dos ossos em crianças e em casos mais graves pode chegar até o raquitismo. É também fundamental lá no nosso cérebro. Melhora a nossa cognição, nossa memória, nosso raciocínio. Baixos níveis de vitamina D também aumentam a chance de doenças cardiovasculares. Sim, a vitamina D é um protetor do nosso sistema cardiovascular. É também uma moduladora do nosso DNA. É lá o DNA, quando ele sai errado, quando ele é copiado errado, aumenta a chance de desenvolver um tumor, de desenvolver câncer. Então a vitamina D acaba sendo um protetor contra o câncer. Fundamental nas doenças autoimunes, como doença de com, lúpus, psorias, artrite, artrose. Quem sofre dessas doenças precisa ter bons níveis de vitamina D, porque os sintomas diminuem muito quando você está ali acima de 60 nanogramas por decilitro de vitamina D. É também uma moduladora inflamatória, então se você sofre de doenças inflamatórias, um bom nível de vitamina D ajuda a modular essa inflamação. Isso aqui só para ficar nas questões principais da vitamina D, tá pessoal? E aí, moça, se não consigo tomar sol, é um problema, moro numa região que não tem tanto sol assim, moro ali na Escandinávia, né? Nossos vídeos aqui chegam para o mundo inteiro. Moro ali na Escandinávia, moro no norte da Europa, não tenho condições de pegar sol, ou não tenho tempo, ou tenho medo de câncer de pele. E aí, suplementar ou não? Suplementar. Eu recomendo que quase todas as pessoas suplementem vitamina D. E aí nós vamos falar primeiro da quantidade adequada, tá? Você faz um exame, você facilmente, qualquer laboratório faz esse exame, dosar a vitamina D. Deu lá 20 nanogramas por decilitro. É baixo, tá pessoal? Eu sei que lá no seu exame vai falar que está ok, que acima de 20 está ok. Não está, está baixo. Aquela média que sai no seu exame é uma média da população. E a média da população, conforme eu já falei para vocês, está baixa. Para você ter os efeitos positivos da vitamina D, você precisa estar acima de 60 nanogramas por decilitro. O ideal é você ficar ali entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Então essa é a concentração ideal de vitamina D. E aí vem os tipos. Nossa filha, eu tomo um multivitamínico lá, polivitamínico, que tem vitamina D. Então eu já estou ingerindo vitamina D, está ok, negativo. Esses multivitaminos, na maioria deles, existem marcas e marcas, mas na maioria deles as doses de vitamina D são muito baixas. Eles usam ali em torno de 400 Ui de vitamina D, isso não dá para nada, pessoal. Nós temos que começar a falar de doses acima de 2.000 Ui. Olha para você ver, em 5 vezes mais. Então 400 Ui de vitamina D não dá para nada, tá? Muito baixas essas doses dos multivitamínicos. Muita atenção também no rótulo, quando você adquire a sua vitamina D, se é a vitamina D3, tá? Que é a colecalciferol. Alguns suplementos aí utilizam a D2, que é a ergocalciferol, que é muito utilizada também ali no leite. Já viu no leite longa vida, contém vitamina D? Aquilo ali não é D3, tá? Na maioria das vezes é D2, é ergocalciferol, não é a colecalciferol. É a colecalciferol que tem os efeitos fisiológicos que nós estamos buscando. E aí uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês é o tipo aí, tá bom, moço, então eu vou adquirir uma vitamina D com a dose maior. A dose, qual a dose adequada, moço? Acima de 2 mil unidades internacionais por dia, tá pessoal? Começando de 2 mil unidades internacionais por dia. Depende quanto está a sua vitamina D sanguínea. Se ela estiver muito baixa, você precisa de doses maiores. Se ela estiver ali dentro da faixa, você só precisa ali de uma dose de manutenção. A dose de manutenção, ela varia ali em torno de 4 mil unidades por dia, se você estiver com bons níveis para manter a, fazer a manutenção dos seus níveis de vitamina D. Claro que se você está com 10, 15, 20, você precisa de doses maiores. É interessante você discutir com o seu médico como você começa. Muitas vezes é necessário uma dose de ataque. É interessante você discutir com o seu médico qual a melhor estratégia. Outra dica importante, tá? Essas vitaminas D que vem cápsula, essa cápsula comum que vem um pozinho dentro, ela não é tão interessante porque ela tem uma pequena absorção. Ela absorve pouco. Por quê? Porque a vitamina D, o colecalciferol, é uma vitamina oleosa. Então ela é lipossolúvel. O mais adequado é você usar assim, na forma de cápsul gel, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui. Cápsul gel. Essa cápsulazinha aqui, se você abrir ela, se você estourar ela aqui, você vai ver que tem um óleo aqui dentro. Então é muito mais eficiente nessa forma de cápsul gel, porque a absorção vai aumentar bastante. Na forma de pó, não vai absorver tanto. Então muitas vezes a forma de pó é mais barata, mas não absorve tanto, não é tão eficiente. Então, lembrando, cápsul gel é mais eficiente. E aí você precisa ter um segundo cuidado quando você pega essas cápsul gel, porque a maioria das marcas coloca óleo de soja, algumas usam até óleo de amendoim, que são óleos que não são tão interessantes. O ideal é você adquirir o óleo na base de TCM, que é triglicerídeos de cadeia média, ou óleo de oliva, tá? Essas duas formas são bem mais interessantes. A que eu uso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. A marca utiliza o TCM, tá vendo? Triglicerídeos de cadeia média como óleo. É um óleo muito mais saudável, TCM. Aumenta a nossa energia, não engorda, tá? É um óleo que não engorda, que ele é metabolizado ali no fígado. Então, a melhor opção é o TCM, tá? O triglicerídeo de cadeia média. Óleo de oliva também pode ser utilizado. Muito cuidado com óleo de soja, esse óleo hidrogenato, pessoal. Isso tudo deixa o suplemento mais barato, mas ele não é tão interessante. E agora uma dica muito importante, tá? Isso que eu vou falar aqui talvez seja a coisa mais importante. Sempre, sempre use vitamina D junto com K2, tá vendo? Sempre junto com K2. Por que, Moacir? Porque a vitamina D, conforme eu falei, ela promove uma reabsorção de cálcio, tanto no nosso intestino quanto nos nossos rins. Esse cálcio pode acabar gerando uma calcificação das nossas artérias, né? Nossas artérias vão ficando calcificadas, elas vão ficando mais rígidas, e aí você acaba aumentando sua chance de um infarto, de um EVC, com o passar dos anos. Quando você usa junto com K2, a vitamina K2, o que ela faz? Ela pega o cálcio e leva pro osso, que é o lugar dela, né? Então é como se a K2 fosse um Uber, né? Do cálcio. Ela pega o... Não, cálcio, seu lugar é lá no osso. Deixa que eu vou te levar. Essa é a função da K2. Então sempre fazer suplementação de D junto com K2. E tem um terceiro elemento que eu recomendo que vocês agreguem nessa suplementação, que é o magnésio. O magnésio, ele tem a função de fixação de cálcio lá no osso. Então, olha que interessante. A vitamina D reabsorve esse cálcio. A K2 é o Uber, leva o cálcio lá pro osso. E o magnésio promove a fixação ali nos osteoblastos, ali nos nossos ossos. Então é importante esse triunvirato. Fazer sempre a suplementação desses três elementos, tá? Eu uso aqui, pessoal, o que já vem a D e a K2, tá? E em TCM, igual eu falei com vocês. Vem cápsula gel, vem TCM. Muitas marcas, nem tantas marcas assim, utilizam TCM. A maioria delas já usam D com K2. É interessante vocês aproveitarem esse momento agora da Black Friday, pessoal. Que as marcas estão dando bons descontos. Então aproveitem essa semana, né? Já faz um estoque, porque suplementos dessa qualidade aqui não são baratinhos, são mais caros. Então você aproveita na Black Friday e você consegue um excelente preço. Eu mesmo faço estoque para o ano todo, tá bom? A marca que eu uso, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vai estar aí na descrição. Tá no meu site. Vou pedir pra colocar o link. Esse aqui eu consegui, ó, 50% de desconto agora na Black Friday, tá? Consegui frete grátis, porque eu comprei uma quantidade maior e ganhei cashback. Ainda ganhei cashback, dinheiro de volta para eu usar na minha próxima compra. Então aproveitem esse momento aí da Black Friday, tá bom? A dose, conforme eu falei, ela vai variar ali conforme está os seus níveis de vitamina D. Começa com 2 mil unidades internacionais. Pode chegar até a 10 mil, se você está com níveis muito baixos. De novo, converse com seu médico, ok? Pessoal, meu site, www.d.r.reitudojunto.com.br Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico. Lá tem os meus cursos, minhas outras redes sociais estão lá. Os suplementos que eu uso, tá lá, tá tudo lá. Então confiram o meu site. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal. É de graça. Basta clicar aí em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho, não se esquecer de marcar todas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de compartilhar nos seus grupos. E não dê o meu joinha lá no início? Dá o meu joinha agora. O seu joinha é muito importante para o meu trabalho. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.